Música Fala galeria, beleza? Ravaz da área e hoje aqui de novo com Outlast, vamos pra mais um episódio aqui, vamos continuar esse jogo Nossa mano o som tá super alto, eu vou diminuir esse negócio aqui galera você tá maluco, mermão vamos fazer mais aqui um episódiozinho aí a galera tem me pedido bastante molecada papo nós, por que vocês não me pedem pra jogar Tetris, pra jogar D6 pra jogar, entendeu? Esse tipo de coisa assim que é, Jesus esse jogo aqui é triste galera você é louco, cancela aqui mano não, opções, diminui o som aqui você tá maluco ó já tô sem dois dedos um em cada mão quer apostar quanto que esse bagulho vai assustar a gente? eu só quero ver uma parada aqui objetivo, encontre Padre Martin lá fora notas ah, tem um bagulho pra gente ler aqui não, acho que não não tem não documentos também não quer ver? ó, se liga daê maluco beleza cara eu nem vi o que ele falou mano ah, eu ainda tenho minha câmera ó ele não fecha com calma tá ligado? ele não vem assim não porra, vou fechar essa parada aqui na moralzinha não, ele vem e blá foda-se essas músicas, mano alguém vai morrer, galera e eu não queria que fosse eu eu vou vir pra cá tem um humano dormindo aqui, mano tá até meio mal peguei um documento vamos ler um documento panfleto de desordem de estresse por proximidade psicopatológica se você está vendo coisas diga alguma coisa não há o que se envergonhar a respeito da desordem de estresse por proximidade psicopatológica DPP DEPP fale com seu supervisor para conseguir a ajuda de um conselheiro de sucesso da Murkoff ai mano e ai mano acorda ai você está meio mal ai cara, que isso ai ó tem umas garrafas aqui no chão, hein mano será que tem um um troço para a gente tomar eu vim por aqui, né descobrimos que aqui não tem nada nessa volta pode haver um monstro aqui nos esperando ó ó ó meu dedinho ali mano cadê aqui aqui não aparece esse aqui da mão aqui não ó ó o dedinho ali ó que maravilha hein essa porta aqui está trancada salvando ó apareceu salvando ali no canto sabe o que isso significa que aqui a parada vai ficar louca galera ali não tem nada tem uma porta bloqueada tem um tiozão muito bonito aqui numa foto aqui aí ó olha que cara bonito olha a boca dele ó se inverter essa boca ali ó ele fica feliz ê tô zoando tiozão aqui mano ó não não há água no sistema você tem que ligar as duas válvulas primeiro ah velho ligue o sistema de esguicho para apagar o fogo que tá rolando lá embaixo não há água no sistema você tem que ligar as duas válvulas primeiro não dá pra pular pra lá isso já começou galera não dá pra salvar não dá pra salvar não 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 tem como ele saber que eu tô ali tá ligado não tem como o maluco pisa parada treme tudo ó vamos vamos a mano O que é isso? Porra! Vem me pegar aqui, ô seu imbecil! Vem aqui, seu mané! Puta, ele vai dar a volta, mano. Que da hora, né? Tem umas banheiras cheias de sangue aqui, mano. Caraca, tem um maluco ali, ô, mano. Ele vai me atacar, quer ver? Está pronto, limpou sua barriga, limpou seus braços, cada pequena fenda até achar aquela chave. Eu sei que você tem aí, vamos lá. Você não vai me atacar, parceiro? Ah, então é nóis, mano. Puta, jogo de doente isso aqui, mano. Agora você vai me atacar! Ah, não vai, você é mó brother. Beleza, lá dizia, duas válvulas. Olha que viado, mano, esse cara. Olha que filho da mãe. Sai daqui, seu bosta! Vem aqui, você não passa aqui, né? Olha, ele soltou um... Brrr! Brrr! Vocês não viram que ele soltou um... Brrr! Olha, ele está ligado, mano. Vamos lá, cara! Entra para lá, sai daí que eu preciso passar aí onde você está. Porra, ele vai lá no outro caminho, mano. Eu acho que eu preciso ir lá no outro canto, tá ligado? Deixa eu ver se o outro tio não vai vir aqui, né, mano? Ele é boladão. Vai lá no outro canto. Sim. Tchau, tchau. 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 Vamos pra cima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.